E o Charuto aí, tá bom? Vai? Não. É bom? Deixa eu espetar. Você tá vacinado? Eu tô. Você já pegou, na verdade. Já peguei, peguei Covid em dezembro. Eu estou vacinado e ele pegou Covid em dezembro. Ah, vamos aproveitar que você é um profissional da saúde. Acho que você é a única pessoa que veio aqui que já pegou. Gostinho é bom, é o papel, hein? É bom, é o papel, né? É o papel, né? É de chocolate, aromatizada. Como é que ia pegar Covid? Cara... Você é o nosso primeiro convidado. Você é o nosso primeiro convidado. Eu vou falar a minha experiência pessoal, né? Não tem como falar assim, ah, como que é pegar Covid no geral. Porque realmente... Tem gente que pega e morre. É. Não tem como generalizar. Cada um da minha família teve um sintoma. Mas essa é uma história interessante. Você quer que eu conte aqui a história inteira? Você sabe? Por favor, mais ou menos. Mais ou menos? Eu tava bêbado aquele dia. Ah, pode crer. Tô brincando. Quer dizer, não tô brincando. Eu trabalhei o ano inteiro, né? Enfim, ali no isolamento social, respeitando tudo. Mas, no Natal, a minha família decidiu se reunir. Como muitas outras. Como... É, exatamente. Não tem como. A minha tava quase aqui. É. Não tem muito véio. Foi... Pô, passar o ano inteiro separado. Mas, Natal, só esse dia a gente vai passar junto, né? E aí, Natal, dia 24 pra 25, né? Eu trabalhei. Meu último dia foi dia 23. Eu me contaminei no dia 23. Então, dia 24 de noite, eu contaminei todo mundo que tava na minha casa. Como que você sabe que você se contaminei no dia 23? É, porque eu saí do atendimento e no apartamento que eu fui... É... Depois eu fiquei sabendo que tava tendo surto de Covid no prédio. Putz... Aí... Provavelmente foi lá. Com certeza foi lá, porque o casal tinha pelo Covid há sei lá quantas semanas. Só que, tipo, já tinha saído já um tempo ali do isolamento social. Tanto que eu acho até que eu peguei no elevador do prédio. E não realmente desse casal, né? Enfim, aí... Acho que foi esse dia 23, né? Dia 24, contaminei todo mundo. Que almoçou, né? Que jantou. Almoçou não. Que jantou comigo. E aí, dia 25, a gente se reuniu de novo no almoço. Só que assim, tinha mais gente no dia 25. E por incrível que pareça, as pessoas do dia 25, que não foram no dia 24, não pegaram. Por quê? A gente fez isolamento social. No dia 25? No dia 25. No dia 24, não. Não. A gente se abraçou. Então, deu meia-noite, eu abracei meu avô, minha avó, minha mãe, meu irmão. Que nem queria abraçar ninguém, abracei ele. Agora é porque eu já sei que terminou tudo bem. Exato. E aí, no fim, todo mundo pegou. Do dia da contaminação até a aparição dos sintomas, né? Foram três dias. E todo mundo, graças a Deus, ficou bem. Inclusive, meus avós, eles foram que menos tiveram sintomas, na verdade, né? Graças a Deus. Se você acredita aí, a Darwin. E foi isso. Então, assim, depois de contar essa história, até pra justificar como que foi pegar Covid pra mim, questão de sintoma pra mim foi leve. Mas a questão psicológica pra mim foi o que me fudeu. Então, tipo... Porra? É. Quando eu senti o primeiro sintoma, porque eu voltei do almoço no dia 25, aí eu, meu, cheguei em casa, dormi e acordei com febre. Aí eu falei, fudeu, eu tô com Covid. Aí, do dia 25, até as pessoas começarem a ter sintoma, foi a pior fase, porque eu não sabia o que ia acontecer. Por incrível que pareça, depois que eles começaram a ter sintomas, eu fiquei mais tranquilo. Mas, assim, foi uma pressão... Você viu que não era um sintoma tão... Não, não. Eu vi que tava acontecendo. Não era mais uma dúvida, entendeu? Não era aquele negócio, será que eu passei? Será que não? Ter que esperar cinco dias pra saber? Não. Aí começou a aparecer, eu comecei. Não, passei, beleza. Vamos tocar o barco e... E ver o que vai acontecer. É, exato. E tentar fazer de tudo aí pra minimizar a questão do vírus no corpo. Tanto que eu passei em atendimento, todo mundo fez protocolo de tratamento, né? Mas, enfim, o que me pegou mesmo foi a questão psicológica. E vou falar... Consegui me recuperar mesmo, assim, de falar... Ah, não, agora eu estou bem, acho que faz um mês. Inconscient, psicológico. Assim, altos e baixos, né? Mas, assim, eu passei por um estresse tão grande que nos três primeiros dias eu tomei água e comi banana só. Caraca, meu! Eu não comia nada. Absurdo, tipo, nada, nada. Parece a dieta que a Luísa Mel dá pras corujas. Aí depois que a galera começou a apresentar sintoma, eu consegui voltar a comer, tá ligado? Falando em comer... O bagulho foi louco. Come mais um aí. E... Vou comer. E... Engraçado que o estresse que eu passei por alguns dias fez reflexo por semanas, né? Então eu via que, assim, eu tava bem aí do nada, eu ficava mais triste. Uns dois, três dias. O bagulho foi meio estranho. Doido, mano? É, coisa que eu nunca senti na vida, tá ligado? Mas, com certeza, foi reflexo. Porque eu saí do Covid, meu... Arregaçado. Tipo, mentalmente mesmo. Eu só voltei a trabalhar porque eu precisava pra pagar a conta, né? Porque senão eu ainda ia ter ficado umas semaninhas em casa, tranquilinho, processando tudo, sabe? Então, assim, questão de sintoma foi tranquilo. Questão de estresse foi, acho, o pior da minha vida. É impressionante, né? Como o nosso corpo é reflexo da nossa mente. Total. Total. Foi o pior estresse da minha vida, eu juro por tudo. Eu juro por tudo. Eu acho que foi uma das piores fases da minha vida. Porque eu já perdi um avô, né? Tinha os quatro. Eu perdi o meu avô Adolfo faz, acho que, pouco mais de um ano, né? É, vai fazer dois anos porque foi em outubro. Foi uma fase difícil, né? Mas eu consegui encarar ali e ali era um ciclo da vida. Ele não foi Covid? Não, não. Ele foi antes da pandemia, né? Mas na questão do Covid, o estresse era, tipo, a pressão de não saber o que ia acontecer, entendeu? Tipo, foi uma situação totalmente diferente que, realmente, minha cabeça deu uma... Uma bugada. Deu um tilt. Deu um tilt. O bagulho foi foda. Mas agora estou de volta, graças a Deus. Também, né? Estou em junho já. Uma hora vai. Uma hora vai. Não pode perder a fé que não tem. Tenho, claro que tenho. Mas tem coisas mais terrenas, assim, acho. Ah, quem mais? Caramba, não? Pesada essa sua história da Covid. Não imaginava que tinha mexido tanto, assim, com você. Mexeu, foi foda. Eu ficava mais de um mês sem encostar em ninguém. Mas em ninguém, ninguém mesmo. Só no bicho? É, só em bicho. Tipo, realmente, eu não chegava perto das pessoas. Eu já tinha passado pelo Covid. Caraca, meu. Você deu uma pirada, então. Deu uma pirada. E aí, eu fiz exame de sangue pra poder voltar a trabalhar, né? E eu tava com imunidade. E mesmo assim, meu, eu não encostava em ninguém. Não era nem medo de pegar de novo. Era, tipo... Um trauma, assim. Mano, é... Falei, mano, não vou encostar. Agora eu encosto, já. Não, ele superou. Ele deu até um tapa no charuto aqui. Não, outro dia eu vi meus avós, já abracei eles. Ah, bacana. É, eles estão vacinados. Eu tô com imunidade. Fiz exame há duas semanas, ou três. E eu tô com imunidade, então... Tranquilo. Maravilha. É, eu preciso tomar a segunda dose ainda. Aí, o pacote tá... Tomou qual? AstraZeneca. Teve reação? Não, mas... Se encontrar o ponto certinho aqui ainda dói. Ainda dói. Não pode ver. Mas só.